Uma empresa foi condenada a pagar R$ 37.400 a um cliente pelo atraso de 35 meses na entrega do imóvel, devido a um gasto com aluguel de R$ 1.400 por mês em um período de três anos. A decisão é do juiz Walter Tomaz da Costa, do Juizado Especial de Sinop, que argumenta que o valor da condenação foi calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Mais informações no site tjmt.jus.br.